O próximo grande evento na área. Bom dia, Didi. Bom dia a todos. Realmente, o Kaique fez história, né? Eu estive com os ministros na Turquia e o que eles fizeram lá foi qualquer coisa de fantástico. Damos prosseguimento nas nossas atividades esportivas e escolares. Agora, no início de julho, nós teremos a seletiva regional da Secretaria da Educação. Em agosto, nós teremos a seletiva estadual, que vai definir os atletas, as equipes, as escolas que irão representar o Estado em Londrina, no Paraná, no mês de setembro, que é o Jogo da Juventude de 12 a 14 anos. Logo em seguida, nessa seletiva estadual, nós teremos a seletiva das escolas particulares, já na outra categoria, de 15 a 17, onde os representantes irão representar o Piauí, os campeões irão representar o Piauí em João Pessoa, em novembro. Ou seja, além dessas competições que são realizadas pelo COBE, Jogo da Juventude, nós também temos as competições da CBDE, que é a Confederação Brasileira do Esporto Escolar. Nesse segundo semestre, nós vamos ter seletiva para o Mundial de Basquete. Os mundiais vão acontecer no ano que vem, em 2015, e a CBDE já faz essa seletiva em 2014, para que as equipes estejam melhor preparadas, que tenham tempo para se preparar bem e representar o Brasil, assim como o Kaique fez. Bom, nós vamos ter seletiva de basquete, vamos ter seletiva de natação, de atletismo, ou seja, o calendário bem recheado de competições, para que a gente movimente o nosso esporte escolar no nosso estado, o semestre todo. Com fé em Deus, a gente vai conseguir fazer todas as seletivas, e o Piauí vai estar bem representado em todas as seletivas nacionais para esses mundiais. Professor Bras, o handball é o grande destaque do Piauí na atualidade. Deixando de lado o handball, qual é a outra modalidade na qual o Piauí vem se destacando, ou pelo menos tem perspectiva de crescer também? Nós temos o judô, que já é tradicional, nós temos bons professores, temos um grande talento no judô, badminton, natação, atletismo, tanto é que no último mundial que foi realizado em Brasília, em novembro do ano passado, nós tivemos representantes do atletismo, do judô e da natação. Então, a gente espera que as escolas incentivem seus alunos, os professores de educação física trabalhem mais das outras modalidades. Nós estamos carentes no voleibol, nós estamos carentes no basquete, precisamos de mais equipe para estar realizando mais competições nessas modalidades, qualificando os atletas para que eles possam representar bem o nosso estado e suas escolas em competições nacionais. E a questão do apoio da estrutura na área, por exemplo, do estado, do município, dos colégios, da rede particular de ensino, como é que está isso aí? A gente está fazendo uma campanha, né, Dígio? Estamos visitando as escolas, estamos mostrando o trabalho que a federação pode realizar, o que as escolas podem ter de benefício, incentivando seus alunos a estarem participando dessas competições. E a gente espera que tanto o governo do estado, assim como agora, dê uma ajuda, né, dê uma premiação para os meninos do CAIC, que foi 10 mil reais, mais um tablet para cada atleta. Isso foi uma atitude, um exemplo de como se deve fazer, não só receber os atletas, mas também tem que ter uma recompensa, porque o que eles fizeram foi fantástico. E os gestores para a prefeitura, o senhor Firmino Filho, através do Galvan, nosso amigo Galvan, a gente espera ter mais apoio, a gente tem condições de estar realizando essas competições, estar aperfeiçoando nossos atletas e as escolas particulares mais do que nunca, que são muito fortes, sempre foram fortes em Teresina, em todo o estado. A gente espera que a partir de agora, com esse exemplo do CAIC, com esse exemplo do handebol, que a gente possa ter esse incentivo a mais para que os alunos das escolas particulares, pública, federal também, nós temos o IFP, né, que tem um basquetebol muito bom, com o professor Servo, para que a gente possa estar levando os atletas, acompanhando os atletas das competições e também fazendo bonito, assim como fez o handebol. Professor, e em relação a essa viagem da Turquia? Lá na quadra nós já sabemos que foi um desempenho maravilhoso, né, da equipe piauiense representando o Brasil. E a questão da viagem, a saída de Teresina para São Paulo, depois para chegar até a Turquia, os dias lá na Turquia, como é que foi, assim, o comportamento, né, da delegação piauiense em tudo isso? E a impressão que ficou para todos? É, o comportamento dos meninos foi exemplar, gente. A gente, nós saímos de Teresina, São Paulo, passamos o dia em São Paulo, a confederação nos colocou em hotel, a loja, a acomodação é excelente, a alimentação muito boa para os meninos, a Confederação Brasileira do Professor Escolar está de parabéns também, com toda a receptividade que nós tivemos em São Paulo. De São Paulo nós vamos para Istambul, 12 horas de voo, né, atravessando o mundo todo com esses meninos, comportamento é excelente, está de parabéns, o professor Juliano é um guerreiro, é um pai para os ministros do handebol, lá do Kaique, toda a família GHC está de parabéns, e a gente teve a satisfação de acompanhá-los, acompanhar o que eles fizeram, acompanhar toda a trajetória de viagem, e lá em Trabson, que foi onde aconteceu a competição, eles conquistaram o mundo. Simplesmente, dia após dia, o Brasil, a cada jogo, a cada resultado positivo, conquistava os atletas, conquistava os técnicos, a própria comissão organizadora da Federação Internacional ficou muito impressionada com o handebol que os meninos apresentaram, ou seja, o Brasil conquistou o mundo e na final, só quem estava torcendo pela Alemanha era a equipe feminina da Alemanha, o restante do mundo todo era o Brasil. E a questão da recepção lá, dos promotores do evento, da entidade internacional? A receptividade da Federação Internacional foi muito boa, a organização é impecável, sofremos um pouco com a alimentação, infelizmente a alimentação lá não foi o que a gente esperava, como foi na Croácia, a Croácia foi muito boa a alimentação, o clima estava mais ou menos igual ao nosso, isso ajudou os meninos a ter um rendimento muito bom, diferente da Croácia, que a gente pegou até 4 graus. Então, a Federação Internacional tem um padrão de qualidade muito bom, e a gente só tem a agradecer a Federação Internacional, a Confederação, e a esses meninos do CAIC, porque é diferente, na Croácia, nós tínhamos o Herb de Henrique acompanhando toda a delegação e sempre chegavam informações, imagens, tudo chegava aqui para Terezinha. Dessa vez não, dessa vez ficou a cargo de mim e do Juliano, está no WhatsApp, está no Facebook, sempre passando informações, resultados, fazendo vídeo no WhatsApp para passar para a imprensa, para que todo mundo aqui de Terezinha tivesse as informações necessárias, acompanhar o que esses meninos fizeram lá em Trápis ou na Turquia. Obrigado ao professor Francisco Braz, presidente da Federação de Esportes Estudantes do Piauí.